Thor? Ainda não sou digna. O Thor sabe como decorar. Martelo bonzinho. Fica aí. Hum. Confortável. Um dia vai. Não é exatamente um lar, mas é o suficiente. Ha! Como sempre, sou o Avenger mais forte. Thor? Eu acho que ele saiu. De onde vem tudo isso? Levanta! Como é que o Thor faz o corpo dele cheirar tão bem? Deve ter uma velha escondida aqui. Até que você não é tão assustador, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.